Tô com o Teles, Vila Ré, ele quis fazer coraçãozinho, ah, Teles, quem a gente vai sacanear, Teles? Hoje a gente vai sacanear a Gabriela e o Wellington, um casal de amigos, que acabaram de casar, e a gente vai jogar uma gasolina nesse relacionamento. Um foguinho, muito bem, vamos ligar então para a Gabriela, vamos lá, vamos ligar para a Gabriela. Capaz, soluções, boa tarde. Oi, por favor, Gabriela. Sou eu? Ô, Gabriela, você é esposa do Wellington? Sou. Tem um tempinho? Por quê? Não, se você estiver ocupada, depois eu falo contigo. Não, eu posso falar sim, quem fala? Ah, tá. Você não me conhece, meu nome é Paulo? E minha irmã é a Márcia. Vocês casaram recentemente, correto? Por quê? O Wellington, ele de vez em quando saía com a minha irmã. Certo, certo. Ele, depois que casou com você, pelo que eu tô sabendo, pelo que minha irmã falou, ele casou meio que recentemente. É, sim, é recente, sim. Isso. Ele saiu depois duas vezes com a minha irmã. Eu não acho isso justo, por quê? Porque a gente é de igreja. Certo. A gente é da Assembleia, a gente é de igreja. Quando foi a última vez que eles ficaram, você sabe? Não sei, não sei. Não sei. Se quiser, eu posso até pedir pra minha irmã te ligar. É que ela fica numa situação, porque minha irmã gosta dele. Certo, certo. Então, aí é que eu acho que não mora um negócio muito legal da parte dele. Acho que é uma infantilidade, uma, sabe? Eu não vou falar mal caratismo, porque quem sou eu pra julgar, sendo que quem julga é Deus Todo-Poderoso, né? Onde vocês moram? Porque assim, só pra você entender, a gente é do Ipiranga também, tá? Certo. Aconteceu o seguinte, ele virou, falou pra minha irmã, eu não quero mais ficar com você, eu vou casar, tô apaixonado. Só que eles se encontraram e eles saíram. Certo. Depois ele casou com você, minha irmã ligou chorando de novo, meu, não é possível que você fez isso comigo, não, eu vou, precisamos conversar pessoalmente, ele não queria ir, mas acabou indo, foram comer uma pizza, depois saíram e transaram. Depois teve mais um caso desse da minha irmã, você me desculpa, minha irmã é meio infantil nesse caso, procurou ele de novo, eles foram numa hamburgueria, pelo que minha irmã falou, depois saíram e transaram. Mas eu acho muito estranho isso acontecer, porque que horas que ele fez isso, se a gente fica junto à noite? Não sei. Ele só tô com ele, ele nunca saiu de noite? É, mas não é de noite, né? Não é de noite. Não é de noite, as pessoas não traem nem à noite, né? Entre a gente, né, Gabriela? As pessoas não traem à noite. Mas o que você espera que eu faça? Eu espero que você converse com ele, eu espero que você coloque um ponto final nisso, porque eu não tô mais aguentando, eu já tô enlouquecendo com esse negócio com a minha irmã, antes de tomar uma providência policial, eu não sei o que eu vou fazer, eu preciso... Você tem provas disso ou não? Tenho. Tá bom, tá bom, me manda sim, porque eu não sei nem o que falar. É, é. É difícil, uma situação difícil, né? Você tá muito tempo com ele? Pouco tempo, né? Parece que vocês namoraram e já casaram, né? É, foi, foi bem rápido. Poxa, e você namorou tão pouco tempo e já casou também, sem conhecer a pessoa direito, né, Gabriela? Ah, mas aí é uma coisa pessoal minha, né? É, mas isso acabou influenciando na minha irmã também, né? Porque minha irmã, ela tinha esse caso com ele. Não, assim, mas como que eu vou saber? Certo, mas você não perguntava pra ele se ele tinha alguém? Claro que eu não perguntava, ele falava que tinha que ficar com algumas mulheres, mas a gente começou a namorar num pouco mais ninguém. Isso, só que é uma dessas mulheres é minha irmã, e aí eles ficaram depois. E você aprova essa atitude dele? Claro que não, né? Não aprova? Não, não aprova. E por que que você não vigia mais o seu marido? Você acha que eu não faço isso? Ele vai pra trabalhar, o que você espera que eu faça? Ah, querida, eu acho que você deveria pelo menos checar as coisas no telefone dele, ao invés de pedir pra minha irmã, né? Eu checo, eu tenho a senha dele, tudo do celular, nunca encontrei nada. Tenho a senha do Facebook, Instagram, eu tenho a senha de tudo dele. Nossa, que psicopatia também, hein, querida? Será que é alguma piada, não? Pode ser alguma piada, só pode ser. Por que, Gabriela? Porque sim, não pode ser verdade. Gabriela, você tá no chupim da Metropolitana, quem tá te sacaneando é o Teles, o amigo de vocês! E aí, Gabriela! Vocês querem que eu tenha um ataque, eu vou matar o Teles! Trotes do Chupim! Metropolitana! E aí, Gabriela! ...